Música Amiga, amigo ouvinte, que o testemunho de Jesus seja luz para nossas vidas, orientando nossos passos no caminho da fraternidade e da paz. Mas, ontem, último domingo do ano litúrgico, tivemos a celebração da solenidade de Cristo Rei. E como já mencionado em programas anteriores, essa atribuição a Jesus do título de Rei tem origem no Antigo Testamento, onde predomina o poder e a dominação. No Evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4, encontramos Jesus no fim de seu ministério, Quando chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, empenhados em um comércio lucrativo, aproveitando a chegada dos peregrinos, e denunciou que o templo foi transformado em covil de ladrões, mas elogiou também a viúva, a qual depositou da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. A cena do Evangelho nos faz refletir sobre a verdadeira esmola. Tanto os ricos quanto a pobre viúva depositaram oferta no cofre do templo. Todavia, existe uma grande diferença entre eles. Os ricos davam do que tinha de sobra. Logo, a generosidade não lhe seria penosa. Os muitos bens acumulados eram garantia de segurança. Já as duas moedinhas doadas pela viúva necessitada eram tudo o que tinha para viver. A pobreza poderia tê-la levado a se apegar ao pouco. O desapego e a confiança na providência, porém, falaram mais alto. O exemplo dos ricos deve ser evitado pelas pessoas que optam pelo reino. O da pobre viúva, pelo contrário, deve ser imitado. Podemos imitá-la pelo cultivo da simplicidade de vida, em que não se caia na tentação de acumular. Pela superação do desapego dos bens deste mundo, de modo a estar sempre prontos a partilhá-los com o próximo, especialmente os mais necessitados. O ensinamento de Jesus é claro. A esmola dada no templo deve expressar, em primeiro lugar, a total dependência do fiel em relação ao Pai do Céu. É a forma simbólica de entregar tudo a Deus. Pai do Céu, dá-me a graça da humildade, que me faz compreender o quanto dependo de Ti e o quanto devo esperar de Ti. Bíblia Deus com a gente, produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Como um filho obediente, Jesus operou milagres e prodígios ao realizar o pedido de sua mãe. É o que canta Marília Melo em sua nova música, João 2, 1. Milagres, prodígios, onde Deus está. Ouça e assista ao clipe nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep. Um lançamento Paulinas Comep.